E nesse vídeo eu vou te ensinar uma técnica muito fácil para você desmontar a antena Light Beam em casa, sem muitas chaves e de forma rápida e fácil. Meu nome é Anderson e esse aqui é meu assistente Marcos e hoje a gente vai desmontar a antena Light Beam utilizando apenas uma faca. Vou te mostrar como você pode estar fazendo em casa e vou dar algumas dicas para você conseguir desmontar e montar ela, caso você queira transportar para algum lugar, entendeu? Então vamos lá, vou posicionar aqui a câmera, pode colocar no chão aí, pronto, aí mesmo, vou deixar aí, pronto, agora eu vou mostrar aqui para o pessoal como é que a gente vai fazer. Bom, a gente vai começar por aqui, na maioria das vezes essa parte aqui pode estar dura, entendeu? Ela pode estar dura, aí você tem que girar, ela está aqui assim, você vai girar puxando para você, assim ó, e ela vem. Aqui ela saiu, eu vou colocar aqui no chão a parte, bom, aqui ela vai ter essa proteçãozinha aqui, para não cair água dentro do uraco onde fica o cabo, onde se encaixa o cabo aqui no bico dela. Mas você aperta para dentro, aperta para dentro e puxa para cima, o meu aqui está duro, mas ela vai sair. Aperta para dentro e puxa para cima que ela sai. E aqui ela tem um botãozinho, aí você aperta desse botãozinho para baixo e pode puxar para frente, que o bico da antena sai, fácil, fácil. Bom, agora para a gente desmontar essa parte aqui, ó, a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso aqui é de plástico, ó, isso aqui pode quebrar. Isso aqui é o que segura, que segura as partes da antena aqui, ó, que segura a parte da antena no tubo aqui, ó. Então a gente tem que tomar bastante cuidado para não danificar isso aqui e não quebrar. Então eu vou mostrar aqui como abrir de forma simples e cuidadosa, né, para você não danificar e não quebrar. Se você quebrar aqui, já vai ficar ruim. Bom, você vai colocar a faca aqui, ó, entre a vaga do suporte e do corpo da antena, né. Então vamos lá, você coloca aqui, ó, e aperta para dentro, ó, você aperta para dentro, ó, você coloca aqui e aperta para dentro, entendeu? Agora você vai aqui no outro lado, você vai aqui e puxa ela para dentro. Pronto, ela estando aqui dentro, um lado estando dentro, entendeu? Um lado dela já está dentro aqui já, ó. E aí, aí você tem que puxar agora só mais um lado, mas estando cuidado porque isso aqui pode quebrar. Então, você vai, você coloca aqui, ó, e arrasta, pronto. Aí, já saiu aqui, está vendo? Já saiu, pronto. Aí aqui a gente pode desmontar a antena já. Aqui é muito mais fácil. Pronto, ó, aqui, ó. Desmontando a antena latibinha. O processo de montagem é basicamente o contrário do desmontar. Pronto, está aqui, ó. E a antena está desmontada. Olha, está aqui agora que pode colocar na sacola e em qualquer lugar do Brasil aí, ó. Tá ligado? É basicamente isso. Eu queria passar para vocês. Pronto. Agora eu vou montar de volta, né? Para montar mais rápido. Vamos lá. Aí você vai pegar aqui, ó, essas duas partes que eu falei aqui, ó, e vai colocar aqui de volta. Vou colocar aqui. Não importa se você está colocando as duas partes ao contrário, tanto faz. Porque são todas iguais. Você vê aqui, ó. Encaixando aqui. E pronto. Está vendo como ela já ficou? Aqui, como vocês estão vendo, você tem que olhar o lado certo. Que ela vai ficar, ó. Se isso aqui, ó. Fica aqui assim, ó. Você tem que olhar, ó. Já tem a posição certa de você colocar aqui, ó. Pronto. Feito isso, você vai olhar a posição de colocar, ó. Você aperta agora. E aqui, para mim mesmo, já foi aqui, ó. Já foi. Pronto. Aí que agora a gente vai colocar o bico dela de volta. Aí a gente coloca o bico. Agora a gente não vai colocar isso aqui não. A gente vai colocar isso por último. A gente coloca isso aqui, ó. Que é a parte que vai segurar ela. Aí o suporte. Aqui que eu falei, ó. Isso aqui, para o final. Porque isso vai servir para não cair água aqui dentro. Porque se cair água aqui dentro, que é uma antena, entendeu? Por isso que a antena chove, faz sol e não cair água aqui dentro. Porque essa proteçãozinha aqui, ela protege, ó. Você coloca aí dentro. Aperta ela aqui, ó. E já foi. Pronto. Pronto, galera. Foi basicamente isso. A gente desmontou. E montou uma antena rapidinho aí, ó. Como vocês viram. Vamos lá. Valeu. É só isso mesmo. Deixa o like e deixa o comentário. E aí Obrigado.